E chegamos a mais um novo episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Com mais batalhas, um personagem misterioso cada vez mais importante e uma prova de que Satoru Gojo não foi sempre tão sensacional assim. Olá, eu sou a Gabi Xavier e estou aqui para comentar com vocês em nossa quinta das maldições, podemos chamar assim, o nosso dia oficial de falar de segunda temporada de Jujutsu Kaisen, que acabou de começar na semana passada e hoje temos o segundo episódio de flashback. Um arco que muitas pessoas estão estranhando porque está com traço diferente, acho que de propósito, não estou achando ruim, já falei isso no meu último vídeo, mas enfim. Também porque estamos falando de um passado. São personagens conhecidos, certamente, Satoru Gojo, Geto, que era vilão e aqui não é mais assim. Mas é um arco importantíssimo para consolidar não só bases desse universo dos feiticeiros de Jujutsu e da história que a gente acompanha depois com o Itadori Udi e tal, mas sem dúvidas para falar de Geto, sobretudo, que é o principal vilão da fase atual dessa história do anime, e Satoru Gojo, que agora a gente vê que os personagens não são tão lineares. Ainda que num shonen, quando você volta para o passado, a galera aí mais jovenzinha, saindo da adolescência, o pessoal é meio revoltado. Essas construções que vão ser feitas nesse arco valem muito a pena, a gente não pode dispensar. Nesse vídeo eu não falo de spoilers do mangá, apesar de colocar aqui para vocês quais capítulos foram adaptados e tal, então se você quiser comentar sobre Jujutsu, anime e o que está acontecendo no presente, sem spoilers do futuro, vem comigo que eu vou tentar destrinchar detalhes, ajudar no que eu puder e conversar com vocês, como sempre. E depois, se quiser, camiseta com estampa maravilhosa de Satoru Gojo, usando seu Hollow Purple, além de várias outras de Japão, anime e mangá, loja.com.br, barra gabi-chavier. Segundo detalhe importante, lancei ontem, finalmente, um vídeo super completo explicando como você pode conhecer Shibuya, Shibuya, que vai ser o palco incrível e maravilhoso do próximo arco deste anime, no Japão, junto comigo, se você quiser, ou várias dicas para qualquer um que quer viajar para esse país. Se quiserem, vou deixar no card aqui em cima ou tem direto na playlist também. Pois bem, neste episódio tivemos um ritmo de adaptação um pouquinho mais acelerado em relação ao episódio passado, isso porque não tivemos tantas cenas extras como aconteceu no episódio de abertura. Ainda assim, é uma adaptação muito fiel ao material do mangá. Foram três capítulos adaptados para pessoas curiosas, capítulos 67, 68 e 69 do mangá, ainda em um flashback. E a gente começa exatamente do ponto em que paramos no episódio anterior, que estava ali o Satoru Gojo e o Geto tentando defender a menina Ariko, que seria um receptáculo de plasma do mestre Tengen, o cara que mantém as energias da barreira do mundo Jujutsu. Muita gente ficou confusa ouvindo os comentários por que eles vão salvar a menina para matar depois, mas é porque eles não estão levando, apesar do Gojo e do Geto saberem que na prática é mais ou menos isso, eles não estão levando esse acontecimento como um assassinato dela. Na verdade, ela é o corpo perfeito para fazer essa transição e impedir uma evolução que poderia ser negativa do grande mestre Tengen, o cara que tem que continuar nas bases do mundo dos feiticeiros Jujutsu, e por isso essa transição, vamos dizer assim, para um novo corpo, o corpo ideal, essa menina, tinha que acontecer. Tanto é que, quando eles salvam a menina, e a gente vê que eles basicamente liquidaram com a associação Q, dos feiticeiros lá de maldições, os melhores que tinham lá, Satoru Gojo ganhou, mandou fotinha, o Geto também, sem dificuldade nenhuma, passou café enquanto o cara estava ali implorando pela vida. Quando esta menina acorda, além do baita tapão que ela dá na cara do Gojo, a gente vê que ela está num modo de defesa, mas, a partir do momento em que ela reconhece, na verdade, ela escuta da sua parte de família, né, que criou ela desde que seus pais morreram, a Kuroi, que aqueles são aliados, e ela não aceita um ar de pena, de piedade. Ela mesmo diz, não, gente, eu não estou aqui com medo, eu não vou morrer, eu não é um assassinato, eu sou o mestre Tengen, mestre Tengen sou eu, apesar de parecer que eu vou sumir, quando acontecer este ritual, o meu eu, minha alma, meu corpo, eu estarei lá junto do mestre Tengen. Ela fala isso com certo orgulho, mas a gente vê que essa menina tem uma vida social, ela vai à escola, ela não é uma feiticeira jiu-jutsu, ela teria uma vida plenamente normal se não fosse essa sua função, essa sua perfeição como um receptáculo. Mais à frente eu vou falar sobre isso de novo, porque o próprio Geto contextualiza um pouquinho essa situação com um pouquinho mais de empatia do que o próprio Gojo, acho muito engraçado como é o Gojo que a gente conhece no futuro, ou no presente da história com o Itadori, mas é aquele ar de juventude, de rebeldia, de inconformidade que a gente vê que ele deixou passar com tantos anos de experiência, traumas e até mesmo por causa do que acontece nesse arco que a gente vai acompanhar. Seja como for, ele já tendo eliminado a associação Q, bastava lidar com os outros caras maníacos, ricos pra caramba, do culto da estrela. Pessoas que não têm maldição jiu-jutsu, não têm controle disso, não são feiticeiros, mas que querem o mestre Tengen purinho e tem grana pra investir, e investiram no cara que a gente viu no primeiro episódio, chamado de Fushiguro. Bom, o pessoal deixa ali a menina, a Riko, ela ir pra escola, até porque ela tem uma vida social, como eu comentei, e não só isso. O mestre Tengen deu a ordem que foi repassada para esses dois de obedecer a menina e fazer as suas vontades, e não levá-la direto pra escola de feitiçaria jiu-jutsu, onde, em tese, seria mais seguro pra protegê-la e tudo mais. Só que um ponto muito importante aconteceu, que é justamente associado ao cara Fushiguro, que não foi dito o primeiro nome dele. Lembrando, este é um vídeo aqui sem spoiler, então a minha intenção não é spoiler e estragar a experiência de ninguém. O que a gente sabe é apenas que esse cara foi contratado com uma bagatela de 30 milhões de ienes de adiantamento pra ele pegar essa menina, pra ele pegar viva ou morta e impedir este ritual com o mestre Tengen. Sabendo que ele precisaria enfrentar, inclusive, Satoru Gojo, que apesar de novo, apesar de inexperiente, apesar de não controlar completamente sua energia como a gente vê e técnica neste episódio, ele era, sem dúvidas, um cara conhecido, um feiticeiro muito, muito forte. Por que eles contrataram esse tal Fushiguro? Por que ele lembra tanto o Megumi Fushiguro, que a gente conhece ali, parceiro de Itadori Uji? Por que foi perguntado pra ele, pelo cara que tá o contratando, sobre o Megumi, que a gente conhece na primeira temporada? E por que ele faz a SEG e diz, ok, nem conheço, nunca ouvi falar. Mas perguntaram pra ele, então ele sabe quem é. Mas o que esse cara tem de especial? Ele é chamado ali, brevemente, de assassino de feiticeiros, portanto, parece ser um profissional especializado em acabar com esses caras, mas foi contratado por uma associação de seres humanos, sociedade ali, ricaça, que não lida com maldições. E o método de agir dele parece meio peculiar. Ele pegou o depósito milionário, jogou num fórum do submundo pra galera ali que executa maldição, mas não é feiticeiro, não é licenciado, não é do governo, e falou, se alguém pegar essa menina viva ou morta, ganha o prêmio de 30 milhões, que era o prêmio dele. Por que ele faria isso? Pra simplesmente ficar sentado, perdendo dinheiro na real apostando? Não. Ele simplesmente está testando, cansando e desfocando aqueles que estão protegendo essa garota que é o seu alvo, enquanto ele tem certeza que nenhum desses caras que tentar pegar essa recompensa vai conseguir cumprir a tarefa, nem de pegar a garota, nem, sobretudo, de derrotar Satoru Gojo. Ele cita mais de uma vez Satoru Gojo como o cara do clã Gojo, que tem não só a técnica infinita, como os seis olhos. Olhos que foram polêmicos, são polêmicas pra algumas pessoas, porque mudou o traço, sim, em relação ao que a gente vê dos olhos do Gojo na segunda temporada, o que pra mim, não só por mudança estética opcional, eles talvez estejam fazendo essa escolha pra mostrar e pra fazer a conversão do momento em que ele plenamente dominar ali as suas habilidades, o que não acontece de novo nesse presente. Antes da perseguição da galera que queria a recompensa começar na escola da Riko, eu queria chamar a atenção sobre essa parte em que a gente vê de novo, e é muito importante a gente observar essas nuances e diferenças do Gojo neste flashback, inclusive em relação ao Gojo, porque eles são dois primores, dois caras muito habilidosos dentro da academia de feitiçaria Jujutsu, e eles são jovens, eles são rebeldes, eles se dão bem, mas o Gojo, ele acha um saco ter que obedecer a essa menina, ele acha um saco ela ter vontades que ele discorda, quando a escolha óbvia era ir pra escola deles. Já o Geto, ele tem uma empatia maior, ele vira pra ele e fala você acha que essa menina não sabe? Na real, ela não tá indo pra viver tranquila numa honraria maravilhosa que vai ser um período incrível e eterno da sua vida de uns 500 anos, ela sabe o que ela vai perder. Ela tem amigos, ela tem uma vida, que por mais que, vamos lá, numa utopia, numa ideia, que a gente não sabe e não tem confirmação se acontece, ela continuaria em essência no seu corpo junto com o mestre Tengen, o que não é o que é dito nas linhas gerais, né? Ela se tornaria mestre Tengen mesmo. De qualquer maneira, ela ficaria ali presa, com ele, embaixo dos terrenos da escola, controlando barreiras eternamente. Que vida é essa? É triste, deixa a menina aproveitar, mas o que acontece é que, por mais que eles tenham mandado ela pra escola sozinha, não ficaram perto pra não chamar atenção por pedido dela, o Geto, que consegue consumir e controlar maldições, ele não tem o mesmo controle que a May, por exemplo, que a gente viu no primeiro episódio, que, no caso dela, ela embute energia amaldiçoada em pássaros e consegue controlar e dividir visão com eles ainda. Quer dizer, ele não tem uma ligação de sentidos com as maldições que ele controla. Ele sabe quando duas dessas maldições que ele deixou ali ao redor da menina na escola são derrotadas, mas ele não sabe, por exemplo, o que elas estão vendo, quem foi, onde foi, por isso, no momento em que ele sabe que duas dessas maldições foram acabadas, liquidadas, ele fala, a gente tem que ir pra lá, alguma coisa tá acontecendo, ela tá sendo atacada, e tá sendo atacada, neste caso, nesse episódio, por dois caras, usuários de maldições, que estavam ali atrás da recompensa, mas geral tava vendo esse anúncio no fórum. As lutas não são tão expressivas, eu acho que nem é o momento de ser, tá? Não é o momento de coisas chamativas, isso sem dúvida, mas aqui simplesmente são dois focos, tá acontecendo sempre essa batidinha, primeiro, Geto contra um outro usuário ali, de controle de maldições, um senhorzinho que achava que tinha mais conhecimento que o jovenzinho, que não tava acostumado com o combate corpo a corpo, mas o Geto consegue o surpreender, não uma, mas duas vezes, acaba com o cara a tal ponto que ele vê a vida passando na sua frente, lembra do cachorrinho de 50 anos atrás, e o Geto consegue derrotar este primeiro adversário. O Satoru Goji não tem também tanta dificuldade, né, ele primeiro chega na sala em que a Ariko tava cantando, né, com o coral e deixa ela super constrangida, porque todo mundo vê o jovem bonitão entrando, e é namorado, não é namorado, é prima, professora, passa o telefone, as alunas ficam irritadas, toda aquela coisinha meio alívio cômico do episódio, sempre tem que ter. O importante é que, saindo dali, primeiro a gente vê a cena em que a Kuroi consegue, com habilidades manuais muito fortes, independente de qualquer falta de habilidade de feitiços em si, consegue derrotar, ou pelo menos imobilizar, um dos clones do outro cara que tava ali tentando pegar esta menina como recompensa. Aí que o Satoru Goji chega, com o Ariko lá balançando, porque ele foi carregando ela pela roupa mesmo, e vai em seguida para enfrentar esse cara que não tava ali controlando, por exemplo, Shikigamis. A habilidade desse cara é de se clonar até cinco vezes, e nenhum dos corpos é falso. Na verdade, ele consegue fazer uma transição, pelo que é explicado, pelo que é analisado pelo Goji, para qualquer uma dessas cópias, conforme uma cópia esteja em perigo, sei lá. Ele tá nessa terceira cópia, aí ele vai ser atacado aqui fatalmente, ele vai e muda para essa. Mas ele tem um limite, depois que as cópias são derrotadas, para que ele consiga produzir novas, no máximo de cinco. Ou seja, é uma habilidade muito boa, muito útil, mas limitada, especialmente frente a um cara como o Goji. O Goji aqui já se mostra bem prepotente, poderzão, acha que ele é incrível. A gente tem aquela breve explicação de novo dessas habilidades infinitas. Primeiro, aquela energia infinita que ele consegue controlar o quanto ou quando algo vai encostar nele. Ou não. Porque as coisas, não é que elas param quando chegam perto dele, mas elas vão desacelerando muito. Ele até cita o negócio da tartaruga e a Achilles. Eu já tentei entender isso várias vezes, mas basicamente, é uma corrida num tempo-espaço ali, em que a tartaruga sai de um ponto na frente, o Achilles está atrás, e ele nunca consegue alcançar a tartaruga, porque é como se o tempo, nesse espaço entre a tartaruga e o Achilles, ou o Goji ou qualquer coisa, ele se subdividisse tantas vezes num ritmo assim, tão cada vez menor e mais desacelerado, que eles nunca se encostassem. Portanto, tudo que chega perto do Goji, no controle dele, dessa energia infinita, com uma capacidade inata que veio da sua família, Goji, não o encosta. Isso é algo impressionante. Fora isso, ele também tem ali dentro das suas habilidades, a capacidade de fazer com que esses objetos que estão se aproximando dele, façam uma convergência num ponto só, e o que ele tenta fazer com o ataque não bem sucedido neste episódio, é o contrário, a energia vermelha, em que ele faz uma divergência, ele não consegue atrair com a energia azul, fazendo que tudo chega para o mesmo ponto, em direção a ele, por exemplo, ele também tenta com a divergência, que a divergia é espalhar, jogar este raio que não sai neste episódio, essa energia que não sai nesse episódio, e falha. Por que acontece isso? Para mostrar que, de novo, ele ainda é um estudante. Apesar de ser genial, de todo mundo falar que ele é incrível, ninguém derrota e tudo mais, ele não é o Satoru Goji que a gente conhece no presente da história. Ele ainda tinha limitações, e ele ainda estava se treinando para ser aquele cara que a gente veria no futuro. O ataque falhou, acontece, ele lida com uma certa ali energia e graça, mas serve de novo para reforçar nesse arco de onde ele partiu, e como a diferença desse personagem. Anos atrás, até quem a gente verá depois, no próximo arco, o arco de Shibuya, no presente, ainda nessa temporada, por que ele evoluiu, o quanto ele evoluiu, e como este arco, que parece tão leve, tão tranquilo, atuais rivais, ex-amigos, como que essa amizade, ela se destruiu, ou pelo menos, como eles se separaram, não apenas em objetivos, propósitos, mas em método de ação. O Goji desse passado, não seria muito mais provável de ser um vilão que não gosta de gente fraca, gente que dá trabalho, do que um gueto, um cara com empatia, que entende tudo, todos, e quer proteger a sociedade comum, como que isso virou? Por que isso virou? O quanto isso impactou estes personagens? E quem é este Fushiguro, que deveria conhecer Megumi, Fushiguro, mas diz que não conhece ninguém? Pelo que a gente sabe, no mínimo, ele vai esperar o tempo ali que ele deu de limite para a galera cansar o Goji, tentar capturar a menina, mas no final do episódio, a gente tem um gancho muito importante, que mostra que a Kuroi foi capturada, mandaram uma mensagem, uma clara demonstração de vem aqui buscar, uma armadilha sem dúvida está sendo traçada. Comentários gerais rápidos sobre o anime, continuo gostando da abertura, tanto estética como música, já estou gostando bastante. Segunda coisa, eu gosto dos traços que são colocados nessa temporada, tenho a impressão de que vai ser algo específico para esse arco, não descaracterizando o momento presente quando entrarmos em arco de Shibuya, até porque o tom da história, do roteiro, dos personagens, também é tudo muito diferente. Faz sentido que eles tragam uma estética que às vezes me lembra, em forma até de direção, alguns animes um pouco mais antigos. A época antiga também é mais antiga, pelo menos, do que o presente de Jujutsu Kaisen. Por que não trazer em arte essa mensagem? A arte não é só para ficar bonita, não é só para o fã de anime olhar, assistir e falar nossa, que lindo, vou fazer um AMV. A arte também traz mensagem, a arte também tem propósito, a gente gosta ou não, escolhas são feitas na hora de você dirigir, na hora de você definir como vai ser isso ou aquilo, mas, para mim, estar comunicando tudo o que tem que passar, das poucas cenas de ação que a gente precisa ainda à fluidez, tem o meu lado parcial, sem dúvidas, eu quero saber agora a sua opinião. O que você está achando da temporada até agora? O que você não está entendendo muito do que está rolando? Porque, se vocês quiserem, eu volto sempre, toda semana, enquanto tivermos Jujutsu passando em anime. Para vocês em todos os próximos vídeos e a gente se vê por aqui. Tchau, tchau!